Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Grande abraço a você de qualquer lugar do Brasil Tá frio por aí? Como é que tá? Conta pra gente aí, manda nos comentários No interior de São Paulo esfriou bastante nesse final de semana, cara Vou te contar Tá um friozinho legal Bom, vou falar de narração esportiva Vou falar do narrador preferido do Fábio Sormani Estava acompanhando o site torcedores.com Tem lá uma declaração desse importante jornalista esportivo do Brasil O Fábio Sormani, polêmico, santista, o Fábio Sormani Qual será o narrador preferido do Sormani, hein? Antes disso, manda ver a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix Inscrever-se, like, gostou do vídeo, compartilha Ativa aquele sininho lá em todas, né? Pra você receber a notificação assim que pintar um novo vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix E é claro, comenta, comenta os vídeos aí Aliás, esse vídeo é muito bacana pra você comentar, né? Qual o seu narrador preferido, né? Pode ser da história, pode ser da atualidade Porque tem muito disso, né? Tem aqueles narradores mais antigos Eu tenho, né? O meu narrador, já falei aqui em vários vídeos, né? O meu narrador preferido Eu que vi tantos e tantos narradores Desde os anos 80, principalmente pra cá Vi Luciano Duvalli Que é o meu narrador preferido, né? No auge da carreira, o Luciano Com aquela potência, aquele vozeirão, né? Aquela vibração incrível Narrações marcantes, né? Era um locutor, né? Era um locutor esportivo, Luciano Narrador e locutor, né? Fantástico o Luciano Duvalli Principalmente, claro, nos anos 80 e 90 No auge da sua carreira, depois caiu um pouquinho Infelizmente nos deixou em 2014 o Luciano Mas, Galvão Bueno, excelente narrador Sem dúvida alguma, né? Pra muita gente, uma inspiração Silvio Luiz, Luiz Alfredo O Jota Júnior Principalmente quando tava na Bandeirantes Era um baita narrador No Sport TV Nos últimos tempos já tava, né? Já não tinha mais aquela vibração Isso é normal, né? Na carreira de todos os locutores Mas o Jota na Bandeirantes Arrebentava Marco Antônio Matos Carlos Valadares Que foi da Globo Depois na Record Record e SBT Naquela dobradinha na Copa 86 Excelente narrador, Carlos Valadares Cara, da TV Cultura José Carlos Sicarelli Eu gostava muito Luiz Noriega Cara, Orlando Duarte Como eu narrava também Era muito bom Não peguei muito a fase geral José de Almeida, né? Dos mais antigos Walter Abrão Da TV Tupi Passou pela Manchete também Paulo Stein Paulo Stein Que já nos deixou também Você ouve a sua carreira ali Acho que no Sport TV, né? Foi demitido no Sport TV Logo depois acabou Nos deixando também O Paulo Stein Que marcou época Na rede Manchete de televisão Fazendo Olimpíada Fazendo Copa do Mundo Realmente, olha Narrador bom O Brasil tem de sobra, né? Cara, muitos e muitos Fernando Solera Fernando Solera Teve grandes momentos Na Bandeirantes O melhor futebol do mundo No 13 Marcou época O Fernando Solera Cara, dá pra ficar falando aqui 10 horas aqui 12 horas O dia inteiro, né? Falando dos grandes narradores esportivos Da televisão, hein? Imagina do rádio Começar a falar do rádio aqui Eu vou te contar, cara E na atualidade Nós temos ainda Nos últimos Atualidade que eu digo Sei lá Os últimos 15, 20 anos Esse pessoal, né? Um pouco mais jovem aí O Luiz Roberto É um grande narrador O Cléber Machado Excelente narrador O Luiz Carlos Júnior Eu gosto muito Muita gente legal, né? O Theo José, né? O Theo José Que recebe algumas críticas Às vezes eu vejo Nas redes sociais Mas acho um cara estudioso Pessoal lá Do antigo Esporte Interativo Hoje TNT Esportes O André Renning Também recebe Algumas críticas Porque grita muito Mas é tecnicamente Excelente Vibrante Diferente Criou um estilo No Jorge Igor Também Tá ali na mesma linha Do André Renning Cara Excelentes narradores O Guga Vilani Guga Vilani Everaldo Marques Agora tá ganhando destaque Também no Grupo Globo São todos grandes narradores As mulheres estão chegando aí A Renata Silveira Também E outras narradoras aí Também chegando Tivemos aí na Cazé TV Também narradoras Ah, o Luizinho Freitas Na Cazé TV Eu acho baita Ele um narrador, né? E tem muita gente boa Na Cazé TV Na Gold Cara Narrador bom Aqui não falta no Brasil E o Fábio Sormani Elegeu o seu narrador preferido E aí? Você acha que é desse pessoal da antiga? Será que ele está se referindo À atualidade? Você acha que é um desses nomes Que eu citei aqui? Nenhum deles Henrique Guidi Henrique Guidi É o narrador preferido Do Fábio Sormani Vou deixar aí pra você Na descrição do vídeo O link Torcedores.com Tá lá Essa matéria Com o Fábio Sormani Essa declaração do Fábio Sormani Sou o melhor narrador Ele diz que o Henrique Guidi É a opinião do Fábio Sormani Ele não quer aparecer Mais que o espetáculo Ele é mais discreto Mas ele faz as críticas No momento certo Trabalha legal Aciona aí Comentarista Repórter Não é aquele cara Que quer aparecer demais Na transmissão Porque tem isso, né? Tem narrador pavão Que gosta de aparecer Que não deixa o repórter falar Muita gente reclama disso Não deixa o comentarista falar Quer comentar o jogo também Existe muito isso, né? Tem muitos narradores Hoje fazendo isso Da televisão brasileira E segundo o Fábio Sormani O Henrique Guidi, né? Pela voz Tem categoria E não quer aparecer Mais que o espetáculo O Guidi Que ele é sabe de onde? Interior de São Paulo Limeira Cidade Limeira Torcedor Da Internacional de Limeira Ele que É formado Em jornalismo Ele tá desde 2013 No Grupo Globo Mas ele começou como repórter Do Sistema Globo de Rádio Foi repórter Da Rádio Jovem Pan E Do próprio canal Sport TV Hoje é narrador Desde 2013 Ele tá no Grupo Globo Já fez Olimpíada Do Rio de Janeiro Em Loco Já tem esse belo trabalho No seu currículo E narra partidas aí Do Sport TV Do Premier O Fábio Sormani até disse Pô, ele merecia Ser escalado Em jogos mais importantes Ele falou Queria ver o meu time O Fábio Sormani É santista Ele queria ver O Henrique Guidi Narrando mais jogos Do Santos Futebol Clube Mas Pelo menos Até esse momento Pelas escalas O Guidi Ele não é O principal narrador Hoje Mas de repente Pode crescer Tem muito futuro ainda É jovem É jovem ainda O Henrique Guidi Tem muito futuro pela frente Mas já tá no Grupo Globo Já tá narrando ali No Sport TV No Premier Eu acho que Tem condições de crescer Já vi algumas transmissões Do Henrique Guidi Acho um bom narrador E realmente Ele não é Pelo menos Nas transmissões Que eu acompanhei Não sei se você Que tá vendo o vídeo Já acompanhou o Henrique Guidi Não é aquele narrador Super vibrante Realmente Ele é o narrador Mais discreto Narrador mais correto E é a preferência Do Fábio Sormani O Fábio Sormani Pelo que eu entendi Nessa matéria Ele não gosta muito De narrador Espalha fatoso Que berra demais Cada um Tem sua preferência E o Sormani Então Elegeu Como o melhor narrador Do Brasil Na atualidade O Henrique Guidi Repito que ele é Do interior de São Paulo De Limeira Torcedor Do Leão Do Leão A Internacional De Limeira Então tá aí pra você E aí Qual o seu narrador preferido Na história Na atualidade Porque tem o da história E tem da atualidade Na história Pra mim o Luciano É a minha inspiração Como narrador de TV Luciano do Vale Outros grandes narradores Como já disse Galvão, Luiz Alfredo J. Júnior No auge Silvio Luiz Marcou história Nossa Revolucionou a TV brasileira Na atualidade O João Guilherme Eu gosto muito O Luiz Caro Júnior Eu acho um belo narrador O Luiz Roberto É muito bom O próprio Guga Villani Então tem ótimos narradores E as narradoras Que estão chegando também Acho a Renata Silveira Tem muito futuro Acho que narra Bem Narra direitinho Renata Silveira Tem qualidade Tem uma voz bonita Eu acho que as mulheres Vão chegar E é bom O pessoal Se acostumando E teremos Tudo vai se aprimorando Acho que teremos Narradoras Elas vão melhorando Elas vão melhorando Porque está começando agora Agora que as mulheres Estão chegando Na nação esportiva É uma novidade E muita gente Ainda não se acostumou Como o próprio Silvio Luiz Diz que não está ainda Os ouvidos do Silvio Luiz Ainda não estão preparados Para ouvir Na nação feminina Ele falou isso Até contei aqui no vídeo Mas não foi uma crítica Ele disse que não está acostumado Falou que muda Se tiver um homem narrando Mas é É o Silvio Luiz Numa entrevista Que ele deu Para Silvia Vinhas Num podcast Aí no Youtube Bom, tá aí então Galera O Fábio Sormani Gosta do Henrique Guidi como narrador Quero saber o seu Faz a inscrição no canal Ativa o sininho Gostou do vídeo Manda like Compartilha, beleza? Aguarde o próximo vídeo Aqui no canal Do Fábio Fidelix Valeu Tchau, tchau Valeu, gente